A polícia vê o ódio, quando quer Deus me verá Amanhã sou morta-lídeo, que só não posso testar Vem dizer o cavarada, pra morrer no pai do rato Quebrando as ruas no meu caralho, que essa dança é de matar E aí, essa dança é de matar É, essa dança é de machar É, essa dança é de machar Olha, menino, 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 que eu falo para lá É a chuveira, é a cultura, 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 é o riqueiro O que é muito de baixa, já tem um de muito rosa O que é muito de machar, a janela não vai mudar É, essa dança é de machar 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 Essa dança é de matar A gente tentou me matar A gente tentou me matar